Bom dia, pessoal! Como vão? Eu espero que bem. Mais uma videoaula do Professor Alcides. Livro 2, agora, livro novo, conteúdo novo. Iniciando, então, a partir daqui, o nosso terceiro bimestre. Bem, inicialmente, o nosso primeiro capítulo traz uma reflexão sobre a origem da vida. Então, nesse capítulo, nós vamos falar de algumas teorias que são relacionadas à origem da vida. É claro que nós temos no material algumas perspectivas, algumas teorias, que tratam de uma visão científica. Mas, inicialmente, antes de nós começarmos, nós precisamos fazer uma reflexão sobre alguns conceitos que são importantes para que nós possamos compreender, de forma correta, o que vem para nós. Olha só, pessoal! Primeira coisa é a relação entre teoria e lei. Vejam só, a teoria é indicada pela ciência como uma explicação que é possível para uma determinada situação. Ou seja, uma explicação que realmente parece ser uma verdade, mas que pode não ser. Ou seja, é uma explicação não comprovada. Esta explicação não comprovada, ela tem evidências e, por isso, a ciência acredita que ela é uma teoria. Ou seja, existem algumas coisas que indicam que ela parece ser realmente verdade. E, para que nós tenhamos essas evidências, muitas pesquisas são feitas. No entanto, é apenas uma indicação do que pode ser, e não o que é realmente. Bem, então, esta é a definição de teoria. A lei, por outro lado, é algo que nós vemos que realmente é verdade e que segue este padrão. Por exemplo, eu posso citar para vocês que todos os vegetais fazem fotossíntese. Ou seja, eles produzem o seu próprio alimento porque são considerados autotróficos. Portanto, isto é uma lei. Outra lei, que a energia primária do nosso planeta é oriunda do Sol. Ou seja, tudo o que nós temos aqui de energia no planeta Terra é produzido com base na energia primária, que é a energia solar. Bem, então, entendendo o que é teoria e lei, nós vamos ver aqui, nesse capítulo, Origem da Vida, algumas teorias que explicariam, de uma forma parece condizente, a origem da vida. Ok? Outro aspecto importante, pessoal, a ser considerado é o que é ciência e o que é fé. Por que o professor fala isso? Geralmente, os alunos me questionam sobre a minha opinião. Por exemplo, ah, professor, o senhor acredita que a vida foi realmente vinda da evolução ou vinda da criação que Deus fez? Então, vejamos, nós tenhamos aí, nesses dois caminhos, ciência e fé, coisas que são distintas, mas que não necessariamente são separadas uma da outra. Como assim, professor? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que, na verdade, é possível as duas coisas, ciência e fé, serem complementares. A fé, meus queridos, ela é a oriunda do homem. O homem possui a fé, aquilo que ele acredita. Ok? E a ciência também é a oriunda do homem. Ou seja, as duas coisas, elas nascem do próprio homem. Portanto, elas são e podem ser complementares. Algumas pessoas acreditam que apenas a ciência é algo que deve ser seguido. Outras não acreditam no que a ciência ou a pesquisa pode trazer. No entanto, eu vejo que as duas coisas, elas são, sim, complementares. Então, nós falaremos aqui, hoje, não do ponto de vista da fé, mas falaremos sobre o ponto de vista científico. O que as evidências que as pesquisas descobriram levam a formar, ou seja, as teorias que são elaboradas com base nisso. A fé é algo complementar. Sim, o professor pode até, em um momento na sala, se vocês quiserem saber a minha perspectiva, eu posso até comentar. No entanto, nosso objetivo será a descrição com base, agora, em evidências que a ciência coloca. Ok? Lembrando, isso tudo são teorias. Tá bom? Pra frente. As premissas da ciência, hoje, pessoal, é que o criacionismo, ele... Que é aquela perspectiva onde Deus tenha originado as coisas, ele não é algo tão... Vamos dizer assim, evidente, né? Não é algo que deva ser acreditado. No entanto, eu quero que vocês saibam que muitos e muitos cientistas, podemos usar o termo top de linha, muito conhecidos, muito famosos, por terem contribuído muito com a ciência, Eles relataram várias vezes aí na sua vida científica, que a origem da vida não teria sentido sem acreditar que existe, sim, um criador, né? Ou seja, então, a base científica para a construção desses conceitos, ela tem por trás, sim, a premissa aí, né? De um criador maior. No entanto, as teorias científicas que nós estudaremos, elas são divididas em dois caminhos. Um é a abiogênese e o outro é biogênese. Professor, qual é a diferença entre os dois? Vejam só, a palavra abiogênese, no grego, a significa não, né? Ou ausência. E biovida. Gênesis, origem. Então, a abiogênese seria mais ou menos uma vida que não depende da outra para existir. Então, no passado, acreditava-se nessa perspectiva, alguns cientistas até chegaram a relatar, a teoria da abiogênese. Onde, a princípio, um ser vivo, para existir, ele não precisaria que outro ser vivo existisse antes dele. Por exemplo, o bicho dentro da maçã. Como é que ele surgiu ali? Na verdade, segundo a teoria da abiogênese, era necessário alguns elementos que você misturaria, tipo uma receita de cozinha, para que surgisse aquele animalzinho ali dentro da maçã. Então, para esse animal surgir, precisaríamos do quê? De uma maçã, de uma caixa, de um lugar escuro e ventilado. Colocando lá, depois de um tempo, surgiria esse animal dentro da maçã. Então, é como se fosse um bolo, né? Essa teoria da abiogênese. Nós precisamos de alguns ingredientes para formar o bichinho. O pão. O pão, precisaríamos do quê? Do próprio pão, de uma caixa que ficaria num lugar úmido e talvez escuro, e de tempo. Misturado essas coisas todas, nós teríamos o surgimento dos fungos, bolores no pão fatiado. Então, isto é a abiogênese. Ok? Não precisamos de outros seres vivos para originar um ser vivo novo. E a teoria da biogênese, pessoal? Vamos ver se eu tenho aqui. Não. A teoria da biogênese, ela afirma o seguinte. Que para existir um ser vivo, nós precisamos que anteriormente existam outros. Ou seja, para que nós tenhamos esta larvazinha que está aqui na maçã, não é só necessário a maçã, a caixa, no lugar escuro e arejado. É necessário que um inseto tivesse reproduzido com o outro e a fêmea tivesse colocado os ovos ali dentro para originar esta lagarta que fica dentro da maçã. No fungo. É necessário que dois fungos tenham se dividido ou reproduzido de forma assexuada e eles tivessem originado o esporo e esse esporo tivesse sido levado para o lugar onde estava a massa do pão. E esse esporo ficou lá, que é a sementinha do fungo. E com o passar do tempo, esse esporo se abriu e se desenvolveu originando fungos dentro do próprio pão. Então, isto é biogênese, ou seja, a origem da vida com base em outro ser vivo, diferente da biogênese, onde é o surgimento da vida não dependente de outro ser vivo para originar. Beleza? Bom, para frente. A biogênese, pessoal, ela foi provada aí que era a geração espontânea, né? A biogênese é a mesma coisa, geração espontânea. Ou seja, os seres se originam daqueles ingredientes de forma espontânea, sem ter que ter outros seres vivos. A geração espontânea, ela foi comprovada, ou melhor, houve a comprovação de que a geração espontânea não é verdadeira, pelo italiano Francesco Reddi. Então, o Francesco Reddi, ele suspeitava, sim, que a teoria da biogênese não é válida. Então, ele fez o que? Ele fez um experimento para provar. Ele pegou vários frascos de vidro e nos frascos ele colocou ingredientes que, segundo os cientistas da época, da geração espontânea ou da abiogênese, diziam que nós precisávamos do que para originar larvas na carne? Ora, nós precisávamos dos seguintes ingredientes. Carne de um frasco arejado e de tempo. E com esses ingredientes, as larvinhas surgiriam ali dentro. Então, o Francesco respeitou a receita. O que ele fez? Pegou vários frascos e, na metade deles, ele colocou carne e manteve o frasco aberto com o ar entrando perfeitamente. E na outra metade, ele colocou carne, ele colocou uma gase e uma borracha na tampa deste frasco e também permitiu que a carne se mantesse arejada, que o ar entrasse. Ou seja, os dois frascos tinham os ingredientes necessários para que a larva surgisse dentro da carne. Então, o Francesco deu o último ingrediente, que é o tempo. E com o passar do tempo, ele observou que somente naqueles frascos abertos que continham larva, os que estavam com gase, não. E ele observou que era, sim, necessário a presença das moscas lá dentro. Se as moscas não entrassem, não teríamos, então, o surgimento das larvas. Portanto, meus queridos, ele provou que a teoria da aviogênese, ou geração espontânea, ela não procede. O Pasteur, também. O Pasteur, ele fez um processo semelhante. Mas ele, como ele era um químico, ele utilizou de outros ingredientes. Ele usou um caldo nutritivo. Ele colocou isso tudo dentro de um frasco de vidro, que não parece aqui no desenho. Mas o frasco, deixa eu ver se eu tenho uma habilidade para desenhar. O frasco é mais ou menos assim. Ele colocou líquido neste frasco. Depois, ele pegou este frasco. Vamos desenhar o frasquinho aqui. E ele aqueceu aqui esta parte do frasco. Fazendo, então, com que o vidro fechasse. Então, a parte de cima, ela desapareceria assim. E nós teríamos, então, o frasco aqui fechadinho. Ele fez o quê? Ele pegou este frasco, este frasco fechado, e ele aqueceu este frasco. Aqueceu e fez o frasco ficar um tempo ali e o caldo ferver. Com a fervura, o que tinha de micro-organismo ali dentro morreu. E ele manteve este frasco fechado durante um tempo, com o caldo fervido lá dentro. Depois de um tempo, ele observou que nada cresceu dentro deste frasco fechado. Ele fez o quê? Ele abriu o frasco. Olha só, ele abriu o frasco. E ele viu, então, que depois que ele abriu, que o ar entrou, trazendo os esporos, os micro-organismos começaram a se desenvolver lá dentro. Então, o Luiz Pasteur, ele inventou uma coisa chamada de pasteurização, galera. Que nós usamos ainda, né? Nós usamos ainda para ferver, tirar os micro-organismos do nosso leite, dos queijos, enfim, produtos pasteurizados. E ele provou que se não tivesse, então, as sementes dos micro-organismos ali dentro, eles não se desenvolveriam. Ou seja, ele também fez com que a teoria da biogênese fosse reprovada. Bem, gente, eu vou deixar para vocês aí os exercícios das páginas 11 e 12 para a resolução. Sigam lá o cronogramazinho ali em cima, né? E nos vemos no nosso encontro aí logo depois. Grande abraço!